E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Hoje nós vamos falar de Europa. É, Europa, o velho continente. Mas nós vamos falar da Europa, o que a Europa tem a ver conosco brasileiros. E eu trouxe hoje aqui no nosso estúdio uma brasileira muito importante, que tem nome de atriz. Ela não é atriz, ela é psicóloga clínica, é professora universitária. O nome dela é Regina Duarte. Regina Célia Duarte. Que satisfação em tê-la aqui, Regina. Prazer é todo meu. E a Regina, você é paulista, paulistana na realidade, né, de nascimento, mas está radicada em Guarulhos quase a sua vida inteira, né? Já. Você vem criança pra cá, né? É, eu vim com 11 anos pra Guarulhos e tô aqui há 36 anos em Guarulhos. Me sinto uma cidadã guarulhense. Claro, você foi, você adotou a cidade e a cidade a adotou também, né? E aí os seus dois filhos nasceram aqui em Guarulhos, então? Nasceram. O João Pedro e o Luiz Gustavo. Exatamente. Qual deles que tá na Alemanha? É o João Pedro. Que é o mais novo, né? É, o mais novo, tá com 19 anos, tá estudando alemão. Olha, estudando alemão lá em Munique, Bavária. Munique é como se fosse a capital da Bavária lá, sul da Alemanha, região desenvolvida e tal. Bem, você psicóloga, o que a fez, por exemplo, o que a levou pro ramo da psicologia? Foi um livro. Um livro? É, um livro. Um livro. E que me inspirou a estudar psicologia, buscar entender o comportamento das pessoas e ajudá-las a se desenvolver e ser mais feliz, né? Se livrar das dificuldades, dos entraves que a vida sempre nos coloca. Então, a psicologia realmente é uma ferramenta importante na vida das pessoas e que elas precisam aprender a se utilizar dela pra melhorar. É, e até é bom a gente esclarecer qual é o objeto de estudo da psicologia, qual é o âmbito de atuação, né? A psicologia, ela estuda, ela trabalha com o comportamento humano, né? Com o comportamento individual. E eu que sou sociólogo também, além de apresentador e advogado, nós sociólogos trabalhamos com o comportamento coletivo, né? E o psicólogo trabalha com o comportamento individual, diretamente com as pessoas. Você é behaviorista? Quer dizer que está bem na área comportamental mesmo ou não? Não. Como é que você auto-qualifica? Eu me identifico com a psicanálise. Ah, com a psicanálise. É, a psicanálise do Freud, né? Que foi o precursor da compreensão do comportamento humano, do psiquismo humano, né? A partir da concepção de que existe um inconsciente, né? E é esse inconsciente mais o meio social que vai determinar o comportamento dessas pessoas, né? Pois é, e daí tem algumas, até popularmente muita gente conhece o que é o complexo de Édipo e o complexo de Eletra. O que são esses complexos que o Freud tanto desenhou? Porque o Freud trabalhava muito com a questão da libido, né? Da libido humana, com a sexualidade humana, né? Influenciando decisivamente no comportamento. O que são esses dois complexos? São bem complexos. Assim, numa rápida pincelada. Dizem que é engraçado que nas famílias os filhos, os rapazes se identificam mais com a mãe e as meninas, as moças se identificam mais com o pai. E que isso teria razões. Freud fez alguma identificação nisso. E aí lembra realmente da mitologia grega, né? A mitologia grega que ele traz de empréstimo esse... Do Édipo e da Eletra. Isso. Então, numa relação pai-mãe-filho, né? Há uma identificação do filho com a mãe. E que, num casal bem estruturado, a figura paterna, ela faz uma interdição, dizendo... Estabelecendo qual é o papel de cada uma dessas pessoas. O papel da figura materna, o papel da figura paterna e o terceiro elemento, que é o filho. Então, ele vai se colocar no lugar de filho e não de parceiro, ou de menino ou menina, né? E é isso que costuma-se dizer, é que houve uma castração. Ou o pai vai lá e se posiciona como figura de autoridade, né? E coloca o filho no lugar de filho, ou a mãe também se coloca como figura de autoridade e coloca a filha no lugar de filha. E se estabelece, então, uma relação familiar mais saudável. Quando acontece a castração de uma forma mais adequada, a relação familiar costuma ser de melhor. E lá na mitologia grega, lá na Antiguidade Clássica, se dizia o seguinte, que o complexo de Édipo é o rapaz que se apaixona pela mãe e o de Eletra da menina que se apaixona pelo pai. Isso lá na mitologia. E o Freud traz de empréstimo para explicar, na atualidade, nos tempos contemporâneos, alguns comportamentos humanos que retratam isso. Eu me lembro de uma novela da Globo, não me lembro do nome dela, mas eu me lembro que nós tínhamos a figura do Édipo, que era o Felipe Camargo, que interpretava, e a da Jocasta, que seria a mãe do Édipo, né? Que era a Vera Fischer que interpretava. E o curioso é que, no transcorrer dessa, eles se conheceram na novela. E dali casaram. É engraçado, ele fazia o papel, o Felipe Camargo, muito jovem, fazia o papel de filho da Jocasta, né? Que era interpretado pela Vera Fischer. E, na vida real, eles se casaram. Não deu certo depois, mas tiveram filhos, né? Tiveram uma filha, né? Isso. Então, olha, que interessante isso, né? A própria vida da atriz Vera Fischer, muito ligada a essa questão freudiana, né? É, ela parece que tem uma trajetória de vida que levou a um relacionamento muito parecido com o da novela. Bom, mas o Freud, na realidade, é um pensador fantástico. E eu me lembro de uma obra básica dele, que é a Psicopatologia do Cotidiano, né? Que traz no dia a dia, explica comportamentos nossos do dia a dia, assim. Como se eu chegasse aqui e falasse assim, boa noite, né? Daria a impressão que eu estaria querendo que o dia acabasse, alguma coisa chamada dos atos falhos, né? Mas isso aí é uma outra história. Eu, na realidade, convidei a doutora Regina Duarte, que não é atriz, mas é uma grande psicóloga, psicoterapeuta. E ela, para ela falar um pouquinho de um tour que ela fez na Europa, e um dos destinos dela foi visitar o museu, a casa onde residiu Sigmund Freud. Mas nós vamos contar essa história daqui a pouco, logo após um breve intervalo que faremos. Até já! A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Boticelli, vinhos e wine bar. Bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffê no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Boticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados. Saiba como utilizar isso tudo. E obtenha o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Bem, estamos de volta. Eu bater um papo gostoso aqui com a psicóloga, psicoterapeuta Regina Célia Duarte. Bem, você fez um tour na Europa agora recentemente. Você esteve na Áustria, esteve em Viena, que é a capital. E você teve a oportunidade de visitar a casa do Sigmund Freud, hoje um museu. Como é que foi essa história? Foi emocionante. Estar na recepção da casa, no hall da casa dele, na sala de estudos, onde ele se reunia com seus pares todas as quartas-feiras encheu meus olhos de lágrima. Foi uma experiência que vale a pena. Singular, muito bacana. Então, o Sigmund Freud, o criador da psicanálise, faleceu em 1939, no mesmo ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Ele provavelmente teria problemas muito sérios, teria sido perseguido pelos nazistas. assim como Einstein também, acabou tendo que emigrar. Mas, então, lá na Áustria, você esteve em Viena, esteve lá na casa do Freud, que hoje é um museu. Nós podemos ver cenas aí da casa do Freud ou não? Podemos. Podemos. Estamos vendo cenas aqui da casa do Sigmund Freud, onde residiu o Freud, lá no século passado. No primeiro quarteto, nos primeiros 30 anos do século passado. Agora, realmente, aquilo inspira realmente cultura, conhecimento e tal. Bem, você depois esteve também em Salzburg, lá na Áustria, é isso? Sim, foi em Salzburg. É encantador. Visitei dois castelos. A arquitetura dele é muito bonita. Passei na frente da casa de Mozart, também muito bacana. As ruelas, tudo muito encantador, bonito, lindo. Fiquei apaixonada também. E, olha, eu acho que estando em Salzburg, que realmente era a terra natal do Wolfgang Amadeus Mozart, né? Grande compositor, olha só que coisa fantástica. E viveu tão pouco, né? O Mozart viveu tão pouco, mas prodigiosamente compondo desde os cinco anos de idade. São verdadeiros gênios, né? Tanto o Freud quanto o Mozart e outros compositores austríacos também. Os alemães também, depois a gente vai falar dos alemães aqui, tá? Mas que coisa interessante. E a Salzburg é uma cidade medieval, né? É. O castelo... Nós visitamos um castelo... Jardim do castelo Mirabelli. E depois subimos numa colina onde tinha outro castelo medieval, com prisão. Bem característico do que a gente costuma ver nos filmes e nos contos de fadas. E são bem conservados ainda? Estão bem conservados. Muito bem conservados. As cidades muito bem organizadas, limpas. Tudo muito bonito, muito organizado mesmo. Lá em Viena, vocês estiveram próximos do Rio Danube. O Rio Danube passa nas proximidades de Viena. E ele vai depois, praticamente, percorre a Europa inteira. Ele, na Hungria, por exemplo, ele passa bem ao centro de Budapeste, por exemplo. Ele corta a cidade no meio. Mas é também outro rio importantíssimo. Porque é como se fosse a aveia, a horta da Europa, né? O Rio Danube, de tão importante. Uma coisa que me chamou a atenção, não só do Rio Danube, como outros, é que as águas são limpas. Os patos, os cisne, nadam, tem peixes. Então, é uma preocupação com o ambiente, com o meio ambiental, muito bacana. E que só enriquece as localidades que eu visitei. Vamos até ouvir um trechinho agora aqui de uma composição do Josef Strauss, né? O Danube, o Azul. O Danube, o Danube, o Danube. Que legal, né, gente? Olha só. Cenas aí do Rio Danube, um trechinho. Só para aguçar um pouquinho a curiosidade aí. Do Danube e o Azul, né? Que é imortal, né? É imortal, realmente. Bem, depois, o seu grande objetivo foi realmente a Alemanha. A Alemanha, você esteve lá em Munique. Esteve onde mais, além de Munique? Em Fussem. É uma cidade a duas horas de Munique. Lá eu visitei dois castelos medievais também. O primeiro castelo é do rei Maximilian. E o segundo castelo, ele... É um nome bem complicado em alemão, né? É um nome complicado em alemão. Compridão, né? Eu não sei reproduzir. Pronunciar, né? Pronunciar. É impronunciável. Mas ele, esse segundo castelo, ele serviu de inspiração para o Walt Disney produzir o castelo da Cinderela. É, aquele que quem conhece a Walt Disney World, ou a Disneyland lá na Califórnia, a Walt Disney World lá na Flórida, né? E mesmo lá na França também, também na Disneylandia Europeia, a gente tem lá o Magic Kingdom, né? Então você tem o castelo da Cinderela. Foi inspirado nesse castelo lá de Fussem, na Alemanha? Isso, foi inspirado nesse castelo lá de Fussem. Percorremos as florestas para chegar até os castelos. Foram visitas monitoradas de uma riqueza e de uma beleza indescritível. Mostra como as pessoas viviam naquela época, os móveis, os objetos pessoais, os acessórios da casa, como lustre, bancos, mesas, candelabros, né? Coisas lindíssimas. E como o europeu faz questão de conservar esses traços culturais, que é a razão de ser do continente inteiro e dos países que fazem parte da Europa. Agora lá em Fussem também, o castelo que foi construído pelo rei Maximilian da Bavária, ele teve um filho muito famoso que foi o sucessor Ludwig. E o que aconteceu com o Ludwig? Bom, ele assumiu o trono e ele era um esbanjador, pelas descrições que a gente ouviu lá. Ele gastava muito dinheiro. E nem tinha cartão de crédito naquela época. Ele gastava muito dinheiro, ele começou a construir vários castelos, financiava o compositor Wagner, ele esbanjava muito dinheiro. Grande Richard Wagner, grande compositor Richard Wagner, aquela música epopeica. Os próprios nazistas depois tomaram de empréstimos algumas composições. Era o compositor preferido do Adolf Hitler. Mas, na realidade, um nome singular também na música erudita, na música clássica. E o rei Ludwig, então, financiava como um mecenas. O mecenas é aquele nobre que financiava artistas. Isso, isso mesmo. Financiava o Wagner. É, e ele, inclusive, no castelo que eu chamo Castelo da Cinderela, para simplificar, o castelo não foi acabado, ele não foi finalizado a sua construção. A sala do trono falta o trono. Falta o trono. Falta o trono. Tomaram o trono de vez no Ludwig. É, não conseguiu nem completar. Tá certo. A gente volta já, já aqui com o TV Cidade, nesse papo gostoso aqui com a psicoterapeuta Regina Célia Duarte. Até já. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA, tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Lava Jato do Fê. Agora, para uma decoração sonhada. Bem, e nós voltamos. É, e eu aqui conversando gostosamente com essa psicoterapeuta aqui, que é a Regina Duarte. Regina, você também esteve na República Tcheca, que é tudo ali encostadinho, porque é na Europa, gente. Na verdade, você pega um trem, o sistema ferroviário é incrível lá, né? Os trens são confortáveis, silenciosos, velozes e não fica chacoalhando de jeito nenhum. E olha, com o Europass, por exemplo, você viaja a Europa inteira de trem. Que maravilha, né? E vou completar, pontuais. São pontuais, né? Não tem atraso. Não. Nada parecido com a CPTM aqui de São Paulo, não. Não. O Lucas aqui, o nosso cinegrafista, de vez em quando ele toma o trem lá e tal. E de vez em quando toma um chá de banco também. Mas na Europa é cultural, né? É cultural, são todos muito sérios. São disciplinados, eu diria. O alemão até é o campeão disso. O suíço está provavelmente também. Mas então, aí você esteve na República Tcheca, e lá na República Tcheca, né? Eu conheço a Eslováquia, só não conheço a República Tcheca, que no passado era Tcheco-Slováquia. A capital da República Tcheca é Praga, e da Eslováquia é Bratislava. E como é que é Praga? Eu tenho vontade de conhecer, não conheço Praga, não. Nossa, eu simplesmente me apaixonei. Perdidamente. Deu vontade de voltar, mas... O que foi a arquitetura, o clima? Olha, arquitetura. Arquitetura? Eu gosto muito de cidade histórica. No Brasil, eu sou apaixonada por ouro preto. Essas cidades mineiras, né? Isso. Tiradentes. Eu estive lá o ano passado, amei, mas conheci uma cidade histórica como Praga, no velho continente, foi fascinante. Apaixonante ver aquele cenário, aquela paisagem da cidade como um todo. Uma paisagem urbana que cativa. Cativante. Apaixonante mesmo. O relógio astronômico, muito interessante. O palácio do governo, né? Se pensar o palácio do governo e a igreja São Vito. É muito mais do que só isso. Palácio e igreja. É praticamente uma outra cidade, né? Fizemos um tour lá, que fica um pouco mais acima na colina. E foi umas três horas de caminhada de pura cultura, arte. De puro embevecimento, né? É. Agora, na República Tcheca, é famosa pelos seus cristais também, né? Nossa. Você viu muitos cristais fantásticos lá. Nunca me vi tão... Inebriada. Inebriada. Assim, era tanto cristal. Eu nunca estive perto de tantos cristais na minha vida. De todo quanto é tipo, tamanho, cores, modelos. A gente fica realmente de queixo caído. É, os cristais tchecos são considerados os melhores do mundo, do planeta. Então, tem uma multiplicidade. E como é que são os preços lá? O custo de vida, o almoço lá é muito caro. Como é que é? Em euros, né? O euro hoje deve estar... A cotação deve estar em torno de R$3,70. Precisa de R$3,70 para fazer um euro. Só para as pessoas terem uma ideia. Dá para se comer bem mais ou menos com quantos euros? Ah, uns 15 euros. 15 euros. Se você for ver pela moeda coroa tcheca, né? Se assusta, né? A minha mãe, eu precisava fazer alguns cálculos para ela ficar mais tranquila e almoçar sossegada. Mas, fazendo essa conversão, o custo de vida, o custo para passear lá é mais barato do que na própria Alemanha. Na Alemanha, se almoça em euros, dá para almoçar razoavelmente, sem tanto luxo, mas de maneira a se satisfazer. Com quantos euros? Por volta de 20 a 25 euros, dá para você fazer uma refeição legal. E na República Tcheca, o equivalente é uns 15 euros. Exatamente. Certo. É um pouco mais barato o custo de vida. É mais barato. Os souvenirs são mais baratos. Apesar deles terem a moeda coroa tcheca, você pode negociar com o vendedor em euros. Eles facilitam, aceitam. Em dólar também, com certeza, também devem aceitar. Que coisa, então não é dispendioso visitar a República Tcheca. E lá também a cultura. Nós temos grandes salas de espetáculos, teatros, monumentais. E o curioso é que tanto o alemão, o tcheco, o austríaco, o suíço, eles prezam muito as artes, de uma maneira geral. E, sobretudo, a música. Sim, sim. Tinha apresentação de orquestras na rua, muitas galerias de arte, pinacoteca, biblioteca, vários prédios públicos com esculturas, com brasões. Então, eles enriquecem. Qualquer construção é enriquecida com a arte. Olha só. E é isso que nós, brasileiros, precisamos cultuar. Eu vejo até de vizinhos nossos aqui. Quem conhece Buenos Aires, por exemplo, sabe que nas praças portenhas nós temos várias estátuas de figuras históricas e tal. Como isso é tão precário aqui entre nós, brasileiros. Sobretudo em Guarulhos. É uma indigência cultural que tem nessa cidade que é um absurdo. É um verdadeiro absurdo a indigência cultural. Temos pouquíssimas estátuas, um ou outro busto de algum vulto aí guarulhense ou não. Aliás, temos uma estátua de anjo lá na Praça Santos Dumont. Como é que chama aquela praça lá do centro de Guarulhos? É Santos Dumont, não é? Ah, não, Quarto Centenário. A Praça Santos Dumont é na Vila Galvão. Na Vila Galvão. Que também carece de estátua. A Praça Quarto Centenário tem lá uma estátua de anjo lá que não se parece em nada com o anjo. Um negócio meio esquisito lá. É uma indigência. E a Europa na Europa, você tem até entre alguns vizinhos nossos aqui na América do Sul. Mas na Europa, isso a gente tem em cada canto. É uma pena. A casa que foi sede da Prefeitura de Guarulhos está abandonada ali na rua 7 de Setembro. Pois é, está totalmente abandonada. Aliás, é um prédio que é ali na esquina da rua Felício Marcondes com a rua 7 de Setembro, no centro de Guarulhos. Ali já foi sede da Prefeitura, ali já foi o fórum da cidade no passado. E aquilo está totalmente abandonado. E no outro lado da rua, a mesma coisa. Também é um verdadeiro absurdo. E são os prédios, os edifícios que são tombados pelo patrimônio histórico, pela própria lei orgânica dos municípios. Mas a Europa, é gostoso. Se puder viajar, se puder estar, parabéns por esse tour que é sempre enriquecedor. Com certeza. Ele me trouxe a dimensão de como é o mundo, de como nós somos pequenos dentro desse mundo. E temos tanto ainda para visitar e conhecer. Pois é, e a gente tem que também aprender a se conhecer a si próprio, a se reconhecer. Eu vou te convidar para você estar conosco em outras oportunidades, para a gente falar um pouquinho de psicanálise, que ajuda a compreensão interior. Ajuda a gente a se descobrir, não é isso? Tá certo. Então, além de descobrir novos recantos, a gente vai se descobrir a si próprios também. Muito obrigado. Obrigada a você. Pela sua participação. É o TV Cidade. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E fique com a programação aqui da TV Guarulhos. E aí A gente volta amanhã, se você quiser. E aí E aí E aí